Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje nós vamos exercitar os nossos membros superiores que são braços, os nossos braços e antebraço. Então hoje eu fiz esse material para a gente exercitar os nossos braços. Uma garrafa de pitulinha eu coloquei a cor amarela. Uma garrafa de água mineral eu coloquei a cor azul e uma garrafa de um litro e meio eu coloquei a cor vermelha. Então eu precisei me vestir com uma roupa leve, uma blusa solta e uma calça de malha para melhor me exercitar com vocês. Então fiquei em um lugar que eu possa me movimentar com tranquilidade, sem objetos. E agora nós vamos começar a nossa aulinha. Então eu precisei de três garrafas em tamanhos diferentes. Vocês podem adquirir essas garrafas na casa de vocês. Eu coloquei cores dentro das garrafas, mas vocês podem colocar somente a água para fazer alguns exercícios com os membros superiores. É importante a gente se exercitar. Por conta da pandemia a gente teve que diminuir o nosso ritmo. E vocês sabem que é uma questão de saúde. Fazer atividade física é uma questão de saúde. Então precisamos nos movimentar. Braços, pernas, a gente precisa estar em movimento. Porque senão o nosso corpo, ele atrofia. Quando a gente começa a ficar sem se movimentar, a gente começa a sentir dores no corpo. Então se faz necessário para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente respire melhor, se faz necessário a gente fazer atividade física. Então a proposta da aula de hoje é movimentar. É o exercício físico movimentando os membros superiores. Ok? Vamos começar? Um somzinho na caixa para a gente começar a fazer atividade. cuidado. Vamos lá. Todo mundo se movimentando. Os braços para frente e para trás. Um, dois, três. Todos os nossos movimentos vão ser no número um, dois, três. Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora está na garrafa número um Vamos lá Para frente Para trás Para trás Para frente Para cima Para baixo Para baixo Garrafa dois agora Para cima Para baixo Para frente Para trás Agora garrafa três Para cima Para baixo Agora Lado skate A gente tem som direito Agora o skate Um Um Dois 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 Acima e baixo Agora três Um Dois Três Estão bastando da atividade? Estão precisamos dos movimentos que estão Olha lá Vamos Um Dois Três Então, agora obedecendo essa ordem Vamos fazer no lado direito e esquerdo Se a garrafa é um movimento Se a garrafa é dois, dois movimentos Se a garrafa é três, três movimentos Com o trágico, ok? Agora no outro lado Um, dois, três Gostaram da atividade, meu querido Salud? Gostaram da atividade de hoje? Foi maravilhosa, não foi? Então, a nossa atividade de hoje foi trabalhar Estimular vocês a atividade física Em especial os membros superiores Que são nossos braços e antebraços Precisamos fazer esse movimento E é um movimento que a gente precisa praticar diariamente Para que a gente coordene melhor As nossas atividades da vida diária Então, nós utilizamos na aula de hoje Três garrafas descartáveis Uma de pitulinha, uma de água mineral E uma de água de um litro e meio Então, eu coloquei tinta dentro delas Para ficar colorido Mas em casa vocês só coloquem água Se não tem a tinta, não precisa colocar Gostaram da atividade de hoje? Foi maravilhosa Então, coloquem o som na casa de vocês E realize essa atividade Então, foi maravilhosa a nossa aula Então, gente, obrigada pela atenção de vocês Um grande beijo Até a próxima aula Tchau Alô, mamãe, papai Cuidador É com você que eu quero falar A atividade de hoje foi sobre atividades físicas Sobre exercícios físicos Então, teve como objetivo Estimular a prática de exercício físico No ambiente domiciliar Então, a proposta da atividade de hoje É fazer com que o seu filho O seu aprendente Se exercite em casa De forma prazerosa Então, nós usamos garrafas Nos vestimos Eu me vesti com uma roupa leve Então, dessa mesma maneira Vocês vão orientar O seu filho O seu aprendente A fazer essa atividade Qualquer dúvida A procurar o professor do AEE Então, gente Obrigada pela atenção de vocês E um beijo Até a próxima aula